Eu preciso de você ao meu lado, preciso de um abraço seu, preciso do seu beijo e de apenas estar ao seu lado. Só de ter você por perto, já me vem a paz e a tranquilidade. Faça parte da minha vida. Me aceite pelo que eu sou. Porque eu nunca vou mudar minhas cores por você. Aceite meu amor. Eu nunca vou pedir demais. Só tudo o que você é e tudo o que você faz. Eu não preciso procurar mais. Não quero seguir em frente sem você ao meu lado. Não vou reprimir de novo essa paixão dentro de mim. Não dá pra fugir de mim mesmo. Eu não tenho onde me esconder. Não me faça fechar mais uma porta. Eu não quero mais passar por esse sofrimento. Se arrisque ficar em meus braços. Ou devo imaginá-la? Aí longe de mim. Não se afaste de mim. Eu não tenho nada. 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 Se eu não tiver... Você. 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 Somente você. Você vê a verdade no meu coração. Você derrubou minhas barreiras. Com a força do seu amor. Eu nunca conheci o amor. Como conheci com você. Será que restará alguma... Lembrança? Eu queria guardar algumas. Eu não preciso procurar mais. Não quero seguir em frente. Sem você ao meu lado. Não vou reprimir de novo. Essa paixão dentro de mim. Não dá pra fugir de mim mesmo. Não tenho onde me esconder. Vou lembrar do seu amor pra sempre. Não me faça fechar mais uma porta. Eu não quero mais passar... Por esse sofrimento. Se arrisque a ficar em meus braços. Ou devo... Imaginá-la aí longe de mim. Não se afaste de mim. Eu não tenho nada. 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 Não me faça fechar mais uma porta. Eu não quero mais passar... Por esse sofrimento. Se arrisque a ficar em meus braços. Ou devo imaginá-la... Aí longe de mim. Não se afaste de mim. Não. Não se afaste de mim. Não ouse se afastar de mim. Eu não tenho nada. 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 Se eu não tiver... Você. Você. Se eu não tiver... Você. Somente você. A CIDADE NO BRASIL